Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! E a Fúria, toda poderosa! Vim com ele! Já escaltou, já pegou a informação! Arty, Vini, Rodinha, Yuri e Kacerato! Uuuuh! Eeeeee! Uuuuh! 4x4 aqui, já pegamos a informação, sabe que é pra A. O Rodinha tá desconfiado lá, o Gloy já vem e fica na cabecinha ali. Olha a posição do Honda, sem vergonha, velho. Olha que good! Olha que good! Tem que aumentar o volume aqui, velho. E dá gasolina, dá gasolina. Beleza, é isso que eu quero, velho. Beleza! Deu bigode, é isso que eu quero que eu fale, é o volume, viu? Deu bigode, 4x3, eles estão dominados. A C4 tá chegando, ainda tem um cara atacando coisa lá na B. Não, não, ele colocou a lixeira. Pó, a Potti já matou dois, velho. Vamos, Vini. É você, 2x4. Se plantar, vai azedar. Plantou. Plantou, eles cobraram a gente. E aí, velho? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É pique dos caras overpass e eles escolheram começar de TR? Beleza, Art, faz o pique, você viu. Vazou. Ih, se uri de eagle. Beleza! 5x2, agora, ó. Já sabe onde tem um na rua. Nossa, vazou um pouquinho. O Art não vai, não, Art. 5x2, aí. Vai, vai. Vai, faz teu nome. Calma, é que o Art tá querendo unspar o cara. Tá de sacanagem, velho. Beleza, rondinha. Ficou legal. 5x4. 5x3. E aí, 5x2. Agora é jogar pela economia, né? É não perder a arma. Pra gente complica, viu? Beleza, Art. Tranquilo. Tranquilo. O rondinha vai pra aquela pose de novo, que ele alinhou ali. Ele já tá ligado que na padrão o cara vem por ali. Rondinha fez o dele. Voltou safe, voltou garoto. O Yuri tá ali. O Art tá beitando pra ele. Se o Art der um tiro agora, ele vem grandão, ó. Ó, pegou de lado. Beleza, velho. Ou a gente humilha os caras, ou a gente do nada cai a casa, né? Tá quebrado. Ó, toma essa flecha. Pézinho, não. Beleza. Beleza. O Art é muito folgado, velho. Moleque, que delícia. Ô, mas essa gaia, então. Vem, vem. Bem desavisado. Vem. X2, é só não dar mole. Demo mole, mas deu certo. O Vini foi no cara, tava mirando. O Glowin só sabe fazer isso, que é ganhar esse espaço no fundo, né? E na overpass é importante ter esse cara, né, velho? Não, não matou na garrafa não, guys. Isso aí é o layout da HUD mesmo, do campeonato. Não foi garrafado, não. Não foi garrafado, não. Vocês vão ver que vai aparecer mais vezes. Eu vou até dar esse feedback pra eles, velho. Vou dar esse feedback pra eles, falar que esse HUD aí tá tudo. Vai ver as kills do CT. Aí tem que ter o AD. Tem que ter o ADzinho, né? O ADzinho que ajuda o canal. Olha aí. Ah, não. Beleza. Rondinha, treidou. Tem outro na placa. O Ronda falou, suspeita. Desconfia, né, já dizia o Liminha. Não desconfiado. Beleza, Yuri. 3x3. Olha esse AWP. Ó. Ui! Tô falando. É uma por... Ué. Esse Wem é um por jogo. Ele funciona, galera. Pode confiar. O AWP tiver na mira. Se você quiser zicar, manda um Wem. Uma vez só. Uma vez por mapa. Ele funciona. 2x2. Tá gostoso pra gente, velho. 2x1. Sabe onde tá o outro. O Art falou, velho. O primeiro contato é meu. Deu o primeiro contato. E o Yuri não abriu. Abriu. 12x11. 12x11. Olha a grana dos caras. Que Deus quiser, ó. 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 Viu a sombra. Vazou. Que isso? Que coisa feia. Mas deu bom pra gente... Nossa, o Pult com essa M4 silenciada. Lá não tem nem skin. Essa M4 desse cara. Será que o segredo é esse? Ficou bom, hein? Ficou bom. 3x3. 3x3. Faz esse peg. Não. Não. Errou. Errou o tiro. É agora. Tá cheio, Art. Beleza. Vamos. 3x2. Cara, e como é bom ver esse time jogar, velho. Moleque, como é bom. E ó lá. Ó o Pult. O Pult foi guardar. O Pult foi guardar. É round nosso, viu? É round nosso, velho. É round nosso, velho. Cara. É round nosso, velho. Sonha comigo, né? Caraca, esse round era muito importante a gente ganhar, guys. Ia ser 14 pros cara. Eco nosso. Ia ser 15, velho. Se a gente perde esse round, velho. Né? Basicamente assim. Na teoria ia ser 15, velho. Nossa, que beleza, velho. Que beleza. Ó, ó. Will. Tô falando, velho. Funcionou de novo, hein? Funcionou de novo. Tem uma WP. Foi. Foi. Rasga. Rasga. De lado. Morreu. Cuidado. Desconfia. Atirou. Já vazou. 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 Beleza. Eu falei pra vocês. Machado 98 é... Calma. Ah, esse pote é muito bom, pô. Esse cara é muito bom, pô. Silenciada. Ah, tem que escutar o Gaules falando que a silenciada não é boa. É porque não assiste o String, velho. Ah, não. 2x2. Tava 5x2, cara. Opa. Talvez não tão bom assim. Calma. Jogar junto. O Arte tá capa. Não pegamos a C4 ainda. Não, já pegamos sim, velho. Cacerato vai. O Arte foi agachadinho. Cacerato, agora é só pegar a info. Deixa o Arte o primeiro contato. É o que ele falou. Ele falou, velho, eu dou o primeiro contato. Deu. Que round? É isso, Fúria. Vamos. Onda. Onda. Beleza, Vini. Ondinha, rondinha. Voltou, rondinha. Já chamou. Alinhou, velho. Que dureza. Agora é contigo, ronda. Beleza. Já fiz duas kills. Calma. Segura. Avisou. Vamos proteger. Que beleza, velho. Beleza, Cacerato. Beleza. Olha, foi ele também, os dois. Dominamos. Não dá tempo de dominar se o CT chegar. A gente tem consciência disso. Então não é bom puxar a granada. Sair louco, não. Olha a posição que o cara pegou, velho. Mas você joga de M4, pô. A K não é pra você, não, velho. Eu tenho certeza que a tua K não é boa, velho. Morreu. Falei que não era boa. 3x1. Tamo aí. É só plantar. Cuidado com as costas. Eu miro costas, velho. Beleza. Vai tá costas. Pronto. Acabou. Acabou aquela gritaria, né? Avisando onde é que tá mirando. Se ele der a volta fundo é meu, já diz o Arte. Ué. Mas tá no banheiro. O cara já avisou. O Arte ficou em dúvida se ele continuava pra pegar ele pelas costas ou se ele voltava pra ajudar o Yuri. Preferiu cruzar a mira com o Yuri. Olha lá. Agora, velho. Esse cara só ganha se alguém fizer merda. Tá ligado? A mira tá cruzada, né? Se alguém fizer merda, ele ganha. Se ninguém fizer merda... Então tomou. Sei que ele é folgado. Ele vai dar a cara. Relaxa. Relaxa. E aí, ó. E aí relaxou. E ele deu a cara e matou. E é três. E agora cresce, Arte. Agora cresce. Vai pro Ace, hein. Vai pro Ace. Vai pro Ace. Que quem faz Ace na betoneira ganha gank no Instagram, viu, velho? A gente vai lá e todo mundo comenta Ace, velho. Mas como eu já falei isso, eu já ziquei, né? Tenho certeza que eu já ziquei. Errou. Aí. Feito. Feito, né? Mas jogou fino, viu, Arte? E o que o Arte tá jogando nessa overpass? O Proplet tomou um preju lá. O Gloy falou, meu irmão, a batata tá assando aqui. Ô, não tira a mira não, Arte. Tira a mira não, Arte. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Já são muito fortes, velho. O Rondinha tá fazendo a do Vini lá na B, porque o Vini era o primeiro respawn pra fazer essa tática rápida, né? De colar na rua rápido. Olha lá. Mas o Cacerato já ganhou espaço. Vamos ver se alguém vacila pra ele. Esmocou aqui a passagem, ó. Eles vão chamar atenção como se estivessem entrando pela rua, ó. E quem ganha espaço é o Cacerato. A ideia era essa. Ele ganhou, mas... Esmanjaram a dele. Molotov. Morreu pro fundo. E aqui... Opa. 2x3. Ah, morreu de lado. Morreu. E aí dificultou muito, velho. É Rondinha x3. Pra fazer o nome. A gente começou de terra e vamos pra A. Não vai acertar. Não vai acertar. Não acertou. Tomou a flecha. Tá abalado. O bombe é nosso. Os caras são bons, velho. Os caras são bons, velho. Não pode negar, não. Dome, não. O Art não deu a trade. Ficou meio assim. Preferiu ficar... Deu bom e tá de eagle. E aí o pistol é dos caras, velho. E aí estão cruzados. Segura, Vini. Segura, Vini. Segura que o CP vai aprontar, velho. Pode flash. Que beleza, Vini. Que beleza, vineira. E olha o life. E agora é 5x3, fúria. Dá uma segurada. Beleza. Smocou. Né? É um 5x3. O CT não tem muito o que fazer. Beleza. Foi com segurança, ó. Só não pode tomar esse pick. Uma vantagem dessa é não pode tomar esse pick. Aí. Deu fino. Parece que eles... Porra. Que beleza. Olha a posição. Olha. A posição do Yuri. É duro. É duro. É duro. Tu morrer pra esse cara assim. Yuri vai pegar. Yuri vai pegar. Beleza. Beleza. Como os senhores se viram. Ele tá... Beleza. A gente só foi na A... No pistol, né? A gente só foi na A até agora no pistol, velho. Os caras tão fortes na B, né? E a gente continua indo. Beleza. 2x2. Tá capa um deles. Cacerato pegou. Vem, Deco. Dá cara. Dá cara. Toma aí, ó. Toma aí. Para a mira, Cacerato. Para a mira. Para a mira. Vem. Vem você também. Beleza, Cacerato. Pega a W do Arte. A gente tem que plantar essa bomba, velho. Ó. Ó. Vai, Cacerato. Tá nele. Tá nele. Desconfia aí, não. No outro. Aí. 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 Arte. 3 kills. 4 kills. Tentou buscar o Ace. Rodinha. Beleza. Beleza. O Cacerato trouxe de volta. O Yuri já tomou o pique. Morreu na smoke para o Travis. Deve ter vazado uma sombrinha, alguma coisa. O Vini vai tentar retomar essa construção aí. Vai ficar de boa. O meio ainda é nosso. Eles pararam a mira, que eles sabem, velho. Quando o CT está com 3, é a hora que o CT faz besteira. E a gente vai capitalizar em cima disso. Vão tentar punir, né? Eles vão tentar punir. Só que... Não é qualquer CT. É a Fúria, né? Eles vão segurar. O Rondinha posiciona no Cantola ali. E fala... Se vier aqui... Eu vou derrubar dois. Né? Só que os caras vêm de Molotov, Rondinha. E aí não tá caro, não. Tá caro, sim. E aí o Rondinha tomou. Não levou ninguém. E aqui... E aqui guardou, velho. Aqui guardou, velho. Aqui guardou nada. O Vini tá posicionado. Vendo se alguém vai dar mole pra ele. Ó, ó, ó. Nossa senhora. 10x8. A situação começa a ficar... 5x4. Arte já fez um frag. Arte já viu outro. Falou, vai ser aqui. Me ajuda, pelo amor de Deus. Arte rodou. Tem um Lurker no meio que vai ser perigosíssimo pra gente. Forte que é a W. Forte nada, velho. Cacerato pegou. 2x2. Sabe que tem um meio. E o outro tá plantando. Não. Irrespeitável. Carta 96. E ó. 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 Pulou. Vai morrer você também. E quem pulou vai morrer também. E quem pulou vai morrer também. E se vier outro, vai tomar também. E se vier outro, vai tomar também. Não vou botar smoke não. Eu quero é que venha. Eu quero é que venha. E aí o Vini fez o frag. Era disso que a gente tava precisando. Sobra quem tá capa. O Yuri pega confiança. Ele colaborou com o time. Ele sentiu que ele tem que ser importante agora. A gente vai fazer o 14x10. A gente não pode perder arma, velho. Porque esse comeback, se ele existir, ele vai ser duro. E vai ter situação que a gente não vai ter tanto dinheiro, velho. Então, vamos... Entraram muito juntinho. O Ronda marotou. Já tá nas costas. Puxa a arma, Ronda. É teu momento. Deixou capa. O Deco tá mirando. O Ronda sabe. Já deu a bad. 3x3. Pode ser o momento de tudo começar a mudar, velho. É só você fazer esse frag, Vini. É só você fazer esse frag, Vini. Fica parado. Estão te marcando. 38 segundos. O TR vai ter que jogar. O TR vai ter que se comprometer. O Ronda que tava nas costas. Já voltou. O Vini fez o frag. Tá capa. Beleza, Vini. Beleza. 15 a 11. Vamos. É 4 rounds. É 4 rounds. Olha a grande. Agora eles estão se armando. Eu tô limpando meu óculos. Ele pegou a WP. Eles pegaram tudo. Escutou o zoom. Beleza. É isso. É a sorte. Pegou no pé, velho. Pegou no pé varado. Ou no pé ou varado. Não sei. Dominou o tempo, Cacerato. Você sabe que dominou já. Você sabe que tá tudo dominado, rei. Isso. Você escutou. Plantou. Beleza. 3x1. Cacerato. Eu vou na frente. Eu tô capa, galera. Galera, deixa eu ir na frente que eu tô capa. O Cacerato falou. Já viu. Vazou. Beleza. Beleza. Buscamos. Cacerato. É um fragzinho. Sai fora. Onda morreu na smoke. Eu não entendi nada. O cara já empurrou no meio. Cacerato fez. Tomou a 3x3. Complicou. Olha o Glow em onde tá, velho. Viu? E aqui? Olha o que tudo indica, né? Olha o que tudo indica, velho. Olha o que tudo indica. 2x3. É agora. Não vai. Não vai. Vai agora. Vai agora, Yuri. Vai agora, Yuri. Vai se despedindo. A fúria da Spring. Sweet Spring. E vamos ficando sem representante brasileiro, né? A fúria jogou uma MD3. E sem vitórias, abandona o evento, velho. A menos que ele, né? O nome até agora do time resolveu fazer um milagre, mas... Não vai ser dessa vez, velho. E acabou, velho. Acabou, velho. Acabou. E eu não sei se o que me abala mais é ver a unha normal. Olha lá. Ganhou e normal, ó. Ninguém gritou, ninguém vibrou. Olha lá. Um sorrisinho, né? Eu queria, no mínimo, uma comemoração mais efusiva, né? Uma gritaria.